Raiz quadrada de 4, tudo isso elevado a 4ª. Vamos resolver essa conta? Raiz quadrada de 4, 2. 2 à 4ª, certo? Raiz quadrada de 4, 2. 2 à 4ª, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então o resultado dessa conta é 16. Vou fazer um teste. É só um teste. Eu vou pegar esse 4 que está aqui fora e multiplicar por esse expoente que está aqui. Se não tem nada é porque é 1. Então o 4 vou multiplicar por esse 1 aqui. Vai ficar raiz quadrada de 4 elevado a 4ª. Por essa primeira propriedade, eu posso pegar, dividir o expoente de dentro pelo índice, certo? Qual o expoente de dentro? 4 dividido pelo índice, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Isso é igual a 4 ao quadrado. Apliquei essa propriedade, tá? Vamos fazer passo a passo. Quem está na sombra, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra. 4 dividido por 2, é 2. E 4 ao quadrado vai dar 16. Cheguei no mesmo resultado. No mesmo. O que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte. Se eu tenho uma raiz de x com índice elevado a a aqui, índice b, tudo isso elevado a c, vê se não parece com alguma propriedade da potenciação, é igual raiz de x elevado a c no índice b. Eu posso multiplicar esse expoente de fora por esse expoente de dentro. Muito similar a uma propriedade da potenciação. Afinal, raiz é uma potenciação. É uma potência com um expoente fracionário. Certo?